Fala gurizada, LuizHQ, estou aqui com mais um gameplay para o nosso desafio de 365 games e hoje trago Sniper Elite, o game original que foi lançado em outubro de 2005 e foi desenvolvido logicamente pela Rebellion, então a Rebellion aí tem o desenvolvimento da série desde o início, é descrito com um game de ação, curtivo e tem análises ligeiramente positivas na Steam com 77% de aprovação, esse é o game original, se não me engano ano passado foi lançada uma versão remasterizada justamente desse game e eu decidi trazê-lo aqui basicamente porque nessa semana, um dia após a TGA, foi anunciado o Sniper Elite 5, ele não, sinceramente eu não estava esperando um novo jogo da franquia, eu trouxe aqui para o canal e para o desafio um gameplay de Sniper Elite 4 e eu gosto bastante dessa temática de Sniper, game furtivo, eu acho uma temática muito interessante sempre que jogar a franquia Sniper Elite, apesar disso eu nunca joguei num game do início ao fim, né? Bom, então vamos lá, vamos iniciar aqui o jogo, eu não joguei tá, então vamos jogar no início aqui, se eu não me engano estou usando uma tradução do site game vício, então vou jogar no solo, nome eu vou deixar aqui, vou manter o mesmo aqui, dá para renomear, apele, opções, aceitar, vamos direto para o jogo, apelido, e-mail, senha, não, não, quero jogar, vai cara, game spy cara, vai isso aqui, não quero jogar, vamos, sistema antigo pra caramba, né? Ok, son, eu sei que você é um dos melhores, mas standing orders on over the basics with every new sniper they send out here. First thing, observe your surrounding for danger before you move And try to move only from cover to cover. Getting caught in the open is a Tem uma maneira certa de morrer. Veja as suas circunstâncias cuidados. Veja as caixas e as caixas. Não se esqueça, o inimigo tem snipers aqui também. Quando você mova, mantenha abaixo e mova lentamente. Quando você mova, lembre-se de ver os angles de atingir em qualquer caixa. O inimigo pode ser fechado por trás. Se você mova com cautela e espalda, você vai sujeitar no inimigo antes que eles se tornem consciente de você. Sempre tenta engajar o inimigo em uma área onde seu rifle de sniper te dá a vantagem. Seu uniforme vai proporcionar camuflagem em situações adequadas. O meter indica o quão bem conceitado você está. Mas se esqueça, isso é apenas uma indicação, não uma garantia. O inimigo, cunho e sua habilidade extrema serão clave. O inimigo, cunho e sua habilidade extrema serão clave. Se esqueça, usá-se, 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 usá-se. Abre-se, usá-se, 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 usá-se... em longo prazo, então sua rifle de sniper dá-te a vantagem. Só elimine os hostiles que poseem uma defesa direta a você ou a sua missão. Não charge em ou tenta matar todo inimigo na batalha como um roqueiro. Só vai te matar. A mais direta e óbvia para o seu objetivo não é sempre o melhor. Não, eu quero jogar! Ah! Pulei! O seu primeiro objetivo é se encontrar com o nosso informante. Ele será capaz de te oferecer com a informação completa no layout do combustível, e também de equipamentos adequados para te ajudar. Mais uma coisa. Com toda essa operação, você e todos os nossos agentes usarem o código da frase Eagle Watch para se identificar. um dos outros. Finalmente iniciar o game. Começamos. E agora, o objetivo ponteiro. Lembre-se, você está disfarçado como um alemão. Portanto, só deve se preocupar com as forças russas. Como é que eu sei qual é a força russas? Objetivo 1. Clica e segure B para atirar. Aqui. Praticamente, que é um game de 2005, né? Então, ele está bem datado. Para ficar de pé ou agachado, pressiona em Z. Mas, sinceramente, ele me parece bem interessante. Tenho curiosidade de continuar jogando. Olha só o reflexo. Aí, ó. Para quem precisa de Ray Tracing. Opa. Aquele ponto verde e vermelho é o meu objetivo ali na bússola? O ponteiro verde mostra onde estão os objetivos secundários. Ok. Quero baixar de novo. Ah, ok. Ataque direto é raramente o melhor plano contra inimigos numerosos. Tente atacá-los pelas laterais ou achar uma rota alternativa. Ok. Já tem inimigo aqui. Por isso que ele está indicando. E agora eu não encontrei ninguém. Segura espaço para mudar a visão de luneta Sniper. Ok. Hum. Pelhado de prédio nem ruínas. É, cara. Ah. Você precisa apontar alguns graus acima em alvos distantes para compensar a queda da bala. Hum. Já tinha questão de gravidade no primeiro game, cara. Cara, que interessante isso. Pratica apontar e atirar em um ou dois graus acima de alvos fixos a longa distância para aprender como compensar a queda da bala. É, cara. Muito interessante isso. Será que já tinha skill cans no primeiro game? Eu acho que não. Aquela visão de raio-x tão icônica dos jogos atuais. Quero encontrar um inimigo, né? Quero encontrar um inimigo, né? Eu vou ali só para encontrar um inimigo. É, com certeza se tivesse um Sniper aqui eles já teriam me identificado, né? Vou tentar avançar um pouco mais rápido aqui. Caramba, movimentação do personagem. Opa. Lembre-se que você pode salvar quando e onde desejar. Hum. Interessante. Gosto disso. Eu não estou encontrando ninguém. Ah, não quero. Inimigos por perto. Segure Z para deitar-se. Agora procure por movimentos e mantenha-se a sua distância, pois seu rifle e Sniper lhe dá vantagem. Lembre-se, você pode pegar armas e munição dos cadáveres. Onde é que tem inimigos? Onde é que tem inimigos? Eu estou avançando pelo corpo. Não estou ganhando nenhum movimento. Aqui. Hum. Toma. Primeira kill. Finalmente. Ao menos que o seu alvo esteja muito perto, é muito menos preciso usar seu rifle na terceira visão do que na luneta. pareceu mais inimigos ali, né? Ah, tá. É o cara se revirando, morrendo ali. Uh. Já tinha aqui um fã. Que bala. Ótimo. E o cara ainda está se revirando ali. Será que tem mais inimigos aqui? Ah, o meu objetivo está pra lá. Tem um objetivo secundário aqui. Vai tentar chegar nele. O cara ainda está se revirando ali. O cara vai ficar agonizando até quando? Será que aqui... Ah, deve ser aquela arma ali. Lembre-se, é melhor atingir alvos a longa distância, pois seu rifle snipe lhe dá vantagem. Ok, já entendi isso. Não! Como é que é a pena? A igreja, se não me la сбuja... Aliás,ério. Viver aqui, quem Cerrad? Jaição-lhe! Eu quero agradecer marketing! Euимоri. Sério, eu vejo aqui noqua! O que é o meu inimigo? Aparece aí, aparece! Cadê o cara? Tem mais inimigo? Ah, o cara me hiponizando Aparece aí, aparece aí Ah, levei Tem bastante dano ali Mover-se durante o combate De maneira que o inimigo fique incerto De sua localização Lógico, lógico Ok Tá, eu cumpri o objetivo secundário Que era basicamente pegar uma arma adicional Então vamos pro objetivo principal Deixa eu me esconder aqui Ver se não teria um inimigo por perto Cara, gostei O game parece que tá bem Enfim, envelheceu bem Pelo menos pra mim aqui Eu com certeza continuaria jogando ele até o fim Música rápida em corpos É, o legal é que ele não Que ele não levanta, né? Pra buscar nos corpos Ótimo Cara, gostei Pena que eu não tenho tempo disponível De jogar todos os games Que eu curto Flash no seu compasso Indicam que A direção Que você está sendo Atacado Tá, choquei Olá Morreu, né? Morreu Ah, não Era um aliado, cara O que você está pegando por MkVD? Mas você tem a informação na fuel dump Sim, sim, o layout A main valve e a control panel A mount Mas tem um problema O comandor deixou a camp This morning Unexpectedly Ele não vai voltar For quatro dias Com o próximo Futebol de transporte Ok Ok Eu posso esperar quatro dias Espera O que? Meu amigo foi levado a vida Me ajudou a rescuá-lo Você só me apelou Show-me onde E o lugar mais seguro Que eu posso deixar ele Ok, interessante Eu acabei matando meu aliado Mas, enfim O game não considerou isso Flashes amarelo Indicam raspões Flashes vermelhos Mostram que está recebendo dano Ok Bom Basicamente O personagem Me deu um objetivo Principal E acredito Que um secundário Tá Agora O objetivo dois Agora seria uma boa hora Para salvar o progresso Então vamos salvar aqui Só para ver a mecânica Nada de mais Ok Salvamos Agora vamos seguir O nosso objetivo Aqui Bom pessoal Eu vou prosseguir um pouquinho mais Vou tentar achar mais algum inimigo Vou tentar achar mais algum inimigo aqui Vou tentar chegar no objetivo dois Ali da missão Mas já vou me despedindo de vocês por aqui Achei bem interessante o jogo Acho que ele envelheceu bem E mecanicamente E mecanicamente Ok Visualmente Logicamente ele está datado E mecanicamente também Mas Para mim Me parece bem funcional Aqui Eu com certeza Jogaria o game Por completo Só não faço Por uma questão de tempo E com certeza Eu estou curioso Para saber Como vai ser Sniper Elite 4 Ou melhor Sniper Elite 5 Que foi Recentemente anunciado E vai chegar em 2022 O interessante É que o game Vai estar Diretamente no Game Pass Vai ser lançado Diretamente no Game Pass Então é isso aí gurizada Espero que tenham gostado Comentem Abaneem E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Bauer